O Espaço Agir comemora o seu primeiro aniversário com uma grande festa E você acompanha tudo aqui agora no seu Sul Bahia News E durante a festa os convidados foram presenteados Com uma bela apresentação de ginástica rítmica Hoje tivemos uma apresentação incrível Das meninas da ginástica rítmica do Espaço Agir E me sinto muito orgulhosa como professora Para mim é muito gratificante estar mostrando o nosso trabalho Do nosso dia a dia E eu me sinto muito feliz por fazer parte do Espaço Agir Como profissional Sou uma das primeiras clientes aqui da Agir Eu acompanhei o projeto de desenvolvimento dessa clínica A ideia quando surgiu com o Dani E Dani particularmente sempre foi muito pioneira Em algumas propostas de Pilates aqui na região Eu sou paciente dela Desde quando ela chegou em Teixeira com o Pilates E aí quando ela trouxe a ideia do Pilates clássico Eu já aderi logo de cara E aí ela trouxe os mais profissionais para a clínica Embora ela não seja minha professora diretamente Mas a clínica sempre oferece novidade Treinamento constante dos profissionais Sempre voltados e preocupados em ter coisas novas De Pilates e de estética Jéssica é fisioterapeuta aqui na Clínica Espaço Agir Como é para você trabalhar com essa equipe? É muito gratificante trabalhar na equipe Eu estou aqui desde o primeiro dia Hoje a gente está fazendo um ano E a gente traz hoje um serviço de qualidade A gente preza pela qualidade para entregar os nossos clientes Estamos muito felizes aqui na Clingora Completando um ano de espaço E nós fomos abençoados por Deus por estar aqui Nossa clientela vem crescendo Nosso espaço está crescendo Nossa equipe principalmente vem crescendo Trabalhando com resultado com nossos pacientes Dando uma melhor qualidade de vida para eles Desde quando o paciente entra no nosso consultório Tratamos eles como um todo Não como um indivíduo único Mas como um paciente inteiro Daniela é proprietária aqui da Clínica Espaço Agir É uma honra estar participando desse momento especial Como que é estar comemorando com seus clientes e sua equipe? Hoje eu estou muito feliz com a comemoração de um ano do Espaço Agir O Espaço Agir não é só uma clínica de estética e pilates É a realização de um sonho meu Um projeto de mais de 5 anos E o grande objetivo é proporcionar conforto, qualidade Profissionais altamente qualificados Em constante busca de conhecimento Para poder melhor atender nossos clientes E espero todos vocês aqui Dani, parabéns Subaia News deseja a você muito sucesso E que venham mais anos aí Muito obrigada Beijo para vocês Beijo para vocês